Em nome de Paulo Cedes, de Maracanã, hoje é o Divulgações e meu parceiro Flávio Publicidade de Itapipoca. Doutor do Brega, a revelação do momento. Estúdio Andresson, o melhor. Quem me dera saber esse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Sabe muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher lá perto de mim. Amor perfeito existe entre nós dois. Sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida. Não merecemos, querida, viver juntos sem amar. Nosso Senhor pra sempre te levou. Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria. Eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia. Pela vidra se eu via, você sofrendo ou sorrindo. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia. Pela vidra se eu via, você sofrendo ou sorrindo. Se a sua cama falasse, ela iria te lembrar. Quem me paga no paredes, só quem te faz se nem sou eu. Tá vendo aí? Bocava amor e o coração vagô. Se não é amor que me olha assim. Por que pergunta fôr-me? Aqui, Deus! Ei! Nobre de Paulo, Cedês! Sem provocações! E dourado perigos! Mente milionária no corpo e o favelado Tu gostar do mesmo estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não tem Mente milionária no corpo e o favelado Tu gostar do mesmo estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não tem Bora Flávio, publicidade, top coca, França Júnior, Rádio Mara Azul FM, meu amigo Filar do Braz, e abraça a galera todos juntinho pra gente aí Sem dúvida a galera me chama pra beber, e eu tô dentro, desde o sexto me dá numa farra, mesmo sem dúvida a galera me chama pra beber Eu tô dentro, desde o sexto me dá uma farra, mesmo antelo, total, lagado, feito cobre de laboratório criado no ar